Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como que eu estou finalizando meu cabelo agora na gestação. Como eu não posso usar alisamento por enquanto no meu cabelo, eu vim gravar esse vídeo pra vocês e olha como que tava a situação do meu cabelo, gente, tava precária. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei pra ajudar a amiga de vocês. Se inscreva aqui no canal também se é a primeira vez que você está aqui, sejam muito bem-vindos. Então bora lá acompanhar essa finalização aqui de uma crespa alisada que vocês já estão vendo o resultado da finalização do meu cabelo, ó. Ficou super lisinho, como vocês podem ver, ó. Maravilhoso. Então, vou mostrar aí pra vocês como que eu fiz essa finalização. Olá meus amores, quanto tempo, né, que eu tô aqui sem trazer vídeo pra vocês. E olha a situação do meu cabelo a última vez que eu lavei, só lavei com shampoo e condicionador, deixei secar naturalmente e depois amarrei. Gente, onde eu vou mostrar pra vocês como eu estou finalizando o meu cabelo agora que eu estou grávida, né, e eu não, minha médica não liberou química por enquanto e eu vou respeitar, né. Ela falou que provavelmente vai liberar no final da gestação, né, lá com 7, 8 meses. Então ainda tem chão. E, gente, eu deixando meu cabelo secar naturalmente, eu, Tainá, decidi que não vou passar pela transição. Ainda mais depois que eu ganhar bebê, gente, porque... Porque o meu cabelo é muito rebelde, principalmente, olha como que tá na parte da frente. Pense em um cabelo seco, mesmo ele amarrado, ele embola, sabe? Então, como que eu vou ficar com criança pequena e com cabelo difícil de se lidar, né? E olha isso aqui, como que tá esse cabelo, gente? Gente, e aí eu vou finalizar ele e vou mostrar pra vocês. Vou fazer todo um tratamento no meu cabelo, ó. Tá desse jeito aqui, como vocês podem ver. Por aqui, como a gente estica mais pra prender, ele fica mais esticadinho. Mas tá um horror de cabelo, gente. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu nunca fiquei com cabelo desse jeito, né? É porque eu tenho passado mal, então eu prefiro ficar deitada e tudo mais. Mas hoje eu tô melhor, como vocês falaram, pra me respeitar, né? Olha que tá horrível esse cabelo. Pra me respeitar o meu momento, então eu vou fazendo as coisas assim quando eu tô bem. Hoje eu tô bem, não precisa se preocupar, né? Que cada mulher tem uma gestação diferente. Gente, a minha não está sendo nada fácil, mas creio que logo vai passar. Já tô aí com 14 semanas. Falta duas semanas pra completar quatro meses. E é isso, gente. Vamos lá. O vídeo de rotina eu vou gravar separadamente. Esse vídeo aqui é só pra mostrar pras mamãezinhas como que eu estou finalizando. Porque não é toda médica que libera química, né, gente? Então, vou lavar o cabelo, tratar e aí eu vou finalizar com vocês. Gente, deixei o cabelo aqui na toalha. Ficou tempo até demais na toalha aqui. Eu parei pra almoçar, mas o cabelo aqui tá mega cheiroso. Aqui dá pra vocês ver. De quando que tá a raiz, meu cabelo cresceu bastante. E olha que vai fazer três meses ainda. Olha o tanto que a raiz tá grande. E aí, eu vou passar aqui o finalizador pra poder proteger, né, da solte de calor. Vou utilizar esses dois aqui, que são lá da Cayenne pracionados. Esse aqui é uma pasta, uma pastinha que ela é bem cara. Vou usar só pra terminar com ela mesmo. E esse protetor da Hatchkin, que é o Sof, tá? Vou deixar a imagem original aí pra vocês. E aí, eu vou misturar os dois. Pra já tirar dali da prateleira, né? Ó aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. É uma pastinha. Eu era louca pra testar esse produto aí. Tem a opção lá da Cayenne pracionados. De usar essas versões pracionadas, né? E essa daqui acabou, infelizmente. Essa aqui pra cabelo loiro e ressecada é maravilhosa. Aí, eu vou misturar com esse restante que tem também aqui. De protetor térmico. Pra já acabar com ele. Na verdade, vai dar pra usar mais uma vez. E ó, peguei essa quantidade aqui. Vou misturar junto com a pastinha. E o cheiro incrível. E aí, eu venho começando aqui das pontas. Vou passando aos poucos. Passar aqui nessa minha frente. Nossa, que delícia. E aí, eu gosto de dar uma leve massagem. Pra espalhar bem o produto. O cabelo aqui já tá aparecendo. Outro. Quando a gente trata, né gente? Super importante a gente tratar o cabelo pra fazer finalização. Ainda mais com fontes de calor, né? Vem aqui desembaraçando. Ó, como que tá fácil pra desembaraçar mesmo. Com a raiz grande. E muita gente é me perguntando se pode usar a fio terapia estando grávida e tudo mais. Gente, eu não posso aconselhar vocês. Porque é bom vocês verem com a médica de vocês. Como eu falei aqui pra vocês. Minha médica não... Ó, caiu bem pouco. Minha médica não liberou. Eu uso a química agora. Então, é bom vocês procurar a médica de vocês do pré-natal. E perguntar a ela, tá? Levar a fórmula. Eu levei a minha. E mesmo assim, ela não liberou. E falou que no final da gestação pode até liberar a progressiva ou luzes, tá? Vou deixar aqui já esclarecido pra vocês. Ó, o cabelo tá super desmaiadinho. Soltou um pouco o cabelo também. Bem pouco, graças a Deus. Que já tinha soltado... Já tinha soltado, né? Conforme eu fui desembaraçando no decorrer da rotina. Vou ter que ligar aqui a Lini Light. Porque... Eu tô achando escuro. Porque o sol foi embora. Acho que vai chover. Então, gente, ó. Cabelo tratadinho finalizado. Vou mostrar pra vocês aqui... É... O que eu vou usar no meu cabelo. O secador que eu utilizo é esse aqui. Que é minha paixão. É o da Lise Extreme. Eu já tenho ele há dois anos. Eu comprei ele bem no início da pandemia. E a chapinha que eu vou utilizar, eu ganhei da minha mãe. Ela me mandou esses dias. Eu tenho a chapinha também da Lise Extreme. Mas a placa dela é de titânio. Então, eu não recomendo ficar utilizando. E agora eu vou ter que ficar utilizando até a médica liberar a química, né? E aí, ela me mandou essa chapinha aqui. Da Taife. É aquela... Look que fala. Ela é bem fininha. Eu já tive dela. Olha como ela é pequenininha. E aí, eu vou utilizar ela. Vou fazer aqui uma escova. A escova que eu utilizo. É a escova da Marco Bonner. Olha, as cerdas dela. É bem gostosinhas. E dura, tá, gente? Não é barata, mas é algo que dura bastante. Então, bora lá. Vou vir aqui pra começar a escovar a parte de trás. E vou mostrando pra vocês como que eu finalizo meu cabelo. A escova, eu já sou craque em fazer, né? Pra quem me acompanha mais tempo aqui no canal, sabe. Porém, a chapinha, gente, eu sou uma negação. Porque eu não gosto de fazer chapinha. Eu morro de preguiça. Mas só a escova no meu cabelo não tá durando. Então, por isso que eu vou fazer essa finalização com a chapinha. O cabelo aqui tá úmido. Eu gosto de fazer a escova com ele um pouco mais úmido. Mas eu parei pra almoçar e fiquei mexendo no celular. O cabelo secou demais. Mas a raiz tá bem grandinha. Não sei se vai dar pra vocês verem quando tá na iluminação. Mas, gente, tá grande a raiz, ó. E vai ficar ainda maior, né? Então, bora lá. Escovar. Então, bora lá. E aí, eu gosto de passar a mão assim pra ver se não tem nenhuma parte que não pegou a escova. Agora, vamos começar aqui a escovar a parte da frente. Que é super rápido. Que é a parte que eu também tenho menos cabelo na frente. E aí, meu cabelo também não tá soltando muito na hora da escovação. Eu sempre gosto de olhar assim pro chão. E não tá com tanto cabelo. Então, bora lá. Poderia ficar só com a escova? Poderia. Mas não dura, gente. Ai, não adianta. Até um tempo atrás eu tava até escovando. Até a última rotina eu tava só escovando. Mas aí, quando eu ia ver, já tinha voltado uma boa parte. Principalmente essa parte aqui da frente. Volta muito rápido. Todo escovado a raiz, ó. Tá vendo? E a parte que volta rápido é essa parte aqui, ó. Vocês podem ver que a escova não pega direito, ó. Aqui as pontas estão úmidas. E aí, o que eu faço? Tô aqui desembaraçando. E aí, o que eu faço? Eu gosto de diminuir a temperatura do secador. E bater o secador em todo o cabelo pra tirar o excesso da umidade que tá, ó. Que é bem pouca. Prontinho, gente. Sequei todo o cabelo. Menos de dois minutos. Porque só tava úmido mesmo. E agora eu vou ligar a chapinha. Ela tem 150 graus e 200 graus. Na verdade, essa chapinha a minha tia deu pra minha mãe. Acho que deu duas ou três chapinhas. E aí, eu falei pra minha mãe que eu queria uma. Antes de eu descobrir que eu tava grávida. Aí. Aí. Aí, ela pegou. E me mandou. Vou limpar aqui ela na minha blusa mesmo. Que é de algodão. E aí, eu vou dividir aqui o cabelo. O cabelo tá tão macio, gente. Tão macio que eu queria que vocês pudessem passar a mão. Tá um veludo, sabe? Tão aveludado. Vou pegar aqui a minha presa daqui. Tinha caído no chão. Aí, eu vou... Dividir aqui o cabelo. Vocês vão ver como que eu faço chapinha, gente. Virar aqui de costa pra vocês verem um pouquinho. E aí, eu pego essas mechas não muito finas, nem muito grossa. E passei três vezes. Mas acho que duas é o suficiente. Bom dia. Tchau. 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 Gente, eu achei essa chapinha excelente, maravilhosa. Eu já tive dela, como eu falei pra vocês, algum tempo atrás, né? Agora eu vou desligar ela. Eu vou modelar aqui as minhas pontas com ela desligada. Ainda ela vai tá quente, né? Mas não vai tá aquecendo. Ó, pra dar um acabamento melhor. Ela desliza no cabelo. Gostei bastante. Porém, eu gosto mais de escovar o cabelo. Eu já tenho mais prática, acho mais rápido também. Do que branchar. Ó, o cabelo bem soltinho. Tá vendo? Aqui as minhas entradas que eu tenho. Tô esperando meu tônico chegar. Que até hoje não chegou. O tônico que tá mais falado aí na internet, né? Aquele de cenoura, da Gold Spel. Tô esperando meu chegar, ainda não chegou. E, gente, eu amei a finalização do cabelo. Fazia tempo que eu não via o meu cabelo assim. Então, meus amores, vocês viram aí a finalização do meu cabelo? Tô aqui completamente apaixonada. Lógico que por trás dessa finalização que eu mostrei pra vocês, tem uma rotina por trás disso, voltada, né? Tratamento antes. Aqui é meus cabelinhos quebrados da frente, não repara. Tem uma rotina atrás dessa finalização. Toda vez que eu uso fontes de calor, eu faço tratamento antes. Tem vídeo aqui no canal como eu faço as minhas rotinas capilar. Pra vocês que gostam de assistir, eu particularmente amo assistir vídeo de rotina capilar. Vou mostrar atrás pra vocês também, ver como que ficou o meu cabelo. Tá muito brilhoso, ó. Super soltinho. Como vocês podem ver, ó. Eu sempre gosto de pegar esse espelhinho pra mim ver como tá atrás. Tá assim, desse jeito, ó. Com bastante volume. Do jeito que eu gosto. É, eu não gosto de puxar o secador com a escova pras pontas. Porque as pontas já é uma ponta mais fragilizada. É uma ponta que já tem alisamento. Então, eu puxo só a raiz. Na hora de vir fazer a chapinha. A chapinha só dá aquele acabamento de leve. Pra gente não ficar forçando ali. Que eu acho a chapinha muito mais agressiva que o secador, né. Porque a chapinha vai diretamente no fio secador. Dá pra gente dar uma distanciada aí. Então, é assim que eu vou tá finalizando o meu cabelo. Confesso que dá um pouquinho mais de trabalho. Consigo finalizar aí o meu cabelo. Sem tá gravando em 25 minutos. Gravando leva um pouquinho de tempo a mais. Que a gente para pra conversar. Para pra agentar a câmera. Mas é isso, gente. Tô, assim, muito feliz com o resultado dessa finalização de hoje. O cabelo tá bem saudável. E é isso, gente. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei, viu. Me acompanha também lá no Instagram. Que eu vou tá dando diquinhas por lá. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.